Quando a gente acorda pra vida e começa a enxergar tudo que podemos conquistar, é impossível ficar parado, sua mente explode em um nível que você nunca mais vai ver o mundo da forma como você via antes. Não existe dificuldades que você não possa enfrentar, e os desafios vão começar a aparecer, mas nenhum será capaz de te desmotivar. O primeiro passo é o mais importante, e se você quiser ter a vida que sempre sonhou, vai ter que lutar e fazer as coisas que ninguém à sua volta teve coragem de fazer. Escolhas fáceis tornam a vida mais difícil, mas escolhas difíceis tornam a vida mais fácil. Vender na rua não é uma tarefa fácil, mas foi a rua que formou muitos empresários de sucesso e o que você aprende lá é algo que nunca aprenderá dentro de uma sala de faculdade. vai muito além de só ganhar dinheiro. Nós aprendemos a dar valor na vida, em cada centavo, em cada minuto, em cada não, pois a cada não estamos mais perto do sim, mais perto de realizar os nossos sonhos. Então, o que você está esperando? Vai para a luta guerreiro, bora deixar o seu legado nessa terra? A vida é muito mais do que só comer e dormir, temos que viver intensamente e ver cada dia como se fosse o último. dar valor e ser grato por tudo que tem hoje, por essa nova chance, por essa nova oportunidade de fazer diferente, por essa nova chance de lutar e deixar sua marca no mundo. Vender na rua é apenas o começo de uma jornada brilhante que vem pela frente. O mundo quer ouvir sua voz, o mundo precisa de você, você é especial, você é um vencedor, você tem tudo, tudo nas suas mãos para fazer acontecer e mostrar para o mundo quem você é. Mas agora é tempo de plantar, use como inspiração quem já chegou aonde você quer chegar e não ouça críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Cuidado com algumas amizades, escolha bem quem quer do seu lado, nunca se esqueça que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, tenha um mentor, tome decisões com sabedoria, não desista na primeira tentativa e se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Saiba que tudo tem uma fase e um dia você vai olhar para trás e ter orgulho de quem você se tornou e de tudo que conquistou. Fala galera beleza? Meu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te inspirado ou te motivado a ir atrás dos seus sonhos, a começar a vender na rua se esse é a sua vontade. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje e se você tem alguma coisa na sua mente faça o mais rápido possível. Não deixa procrastinação, não fica adiando as coisas, se você tem um objetivo, uma meta, vai e faça. E eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha te inspirado, tenha te motivado a levantar a ir de onde você está, ir atrás dos seus sonhos, ir atrás das suas metas, traçar os seus objetivos, ir atrás deles. Então se você curtiu esse vídeo por favor deixa o like para estar me ajudando para esse vídeo alcançar mais e mais pessoas e também deixa um comentário aí que eu adoro interagir com vocês, saber quais os tipos de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Então o seu feedback é muito importante aqui para mim, para o nosso crescimento aqui dentro, para eu poder acertar também nos vídeos que você quer ver aqui. Então coloca aí nos comentários uma sugestão de vídeo, alguma dica ou alguma observação que você viu que às vezes os meus vídeos podem ficar melhor. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui e bora atrás dos nossos sonhos. vídeos galera, tamo junto.